Boa tarde a todos e a todas, como foi apresentado, eu sou geira agrônoma com licenciatura em sociologia e é um prazer, acho que a palavra é gratidão, eu sou filha da comunidade, filha de agricultores familiares eu nasci nessa comunidade, tive a oportunidade de estudar e hoje, depois da caminhada fora acumulando um pouco de experiência, estou tendo a oportunidade de estar na minha comunidade contribuindo para o que há de melhor, nossa comunidade é a comunidade agrícola, rural nós sabemos que o São Felipe hoje ainda é um município agrícola então a gente tem duas riquezas, temos a terra e a água então é isso que eu estou aqui, eu estou tentando, vou me esforçar ao máximo para desenvolver o que os agricultores têm de melhor, é a sua terra e o cuidado com os recursos naturais, que eu falo aí da água, do solo, das plantas e animais e nesse meio, é um elo com a atividade agrícola do homem, de onde ele tira o seu sustento e é isso aí Estou ouvindo aqui o testemunho de Regina, falando do esforço, da dedicação que tem que ter porque as vezes as pessoas querem que as coisas aconteçam, mas com uma certa naturalidade se você não for buscar, não for lutar por aquilo, dificilmente você consegue mudar qualquer realidade a gente vê que aquilo é um bom gosto, as mulheres têm esse portão de se sentir nessa luta também Então, Jatacê, as mulheres vêm de um processo histórico de desestímulo a maioria das mulheres e dos filhos dessas mulheres estão desacreditadas na agricultura que elas possam dar um sustento, um sustento digno a dessas famílias só que hoje a gente sabe que não adianta nossos irmãos, nossos filhos sair daqui e ir para a cidade grande, que lá também não tem esse emprego e hoje a gente sabe que a gente plantar, plantar com esse cuidado, o ecossistema plantar nossa atividade agrícola, que dá um retorno financeiro e cuidar do solo, da água, da planta a gente tem sim esse retorno financeiro e buscar acessar o que o consumo nos dá e nós sabemos que o dinheiro não é tudo mas se a gente planta, se a gente colhe como deveria colher faz o processo de plantio certinho do solo, cuidando do solo cuidando das plantas, ele vai ter sim um retorno financeiro e com isso ele vai acessar os bens e serviços que hoje o mercado oferece e com isso tudo eu digo que a gente pode cada vez mais ter essa vida digna eu sei que a zona rural não está distante hoje dos centros urbanos e todo mundo merece uma internet, todo mundo merece um transporte todo mundo merece uma casa cada vez melhor, com cerâmica e é essas atividades de consumo que as mulheres e nossos jovens rurais precisam e a gente está aqui é tentar dizer a essas mulheres que juntas, organizadas elas podem ter acesso e podem sim dar essa vida digna aos filhos essa semana estava conversando com um grupo de mulheres também lá na cidade, na sede que adentraram aí nessa questão de outros campos importantes que pode estar sendo massificado também no campo que é a questão do próprio artesanato, a escultura por a parte da história que acabou sendo esquecida que pode haver esse resgate que também é uma fonte de incremento econômico muito importante principalmente para quem mora na zona rural então, JC, a comunidade rural é riquíssima em cultura a gente tem samba de roda, a gente tem a capoeira a gente tem os meninos, a inclusão digital também a gente tem as brincadeiras, as rodas as rodas, as cantigas de rodas então, a comunidade rural hoje é riquíssima e a gente precisa resgatar isso, resgatar para nossos jovens porque os mais velhos, a gente vai fazer esse trabalho os mais velhos que não os mais novos e que esses mais novos, eles se interessam e levem para frente então, realmente, a gente tem muita coisa na comunidade desde um jogo de futebol desde o São João como eu diria você assim as partes religiosas tem os sambas então, a gente está aqui a gente está aqui para incentivar dizer que o projeto hoje a gente está responsável por um projeto do governo do estado que é um governo para levantar contribuir nesse desenvolvimento feminino que é chamado de Até Mulheres e ele busca não só desenvolver a parte agrícola como a parte cultural a inserção dessas mulheres em todo tipo de espaço e quando eu falo espaço é valorizando a cultura como um todo agradecer aqui a participação de Ita deixar sempre o microfone assim como eu falei com a Regina aqui à disposição para a gente estar aí ampliando essa questão de trabalho de divulgação desse lado cultural que vocês veem trabalhando aqui na comunidade isso realmente é fundamental a gente tem que fomentar isso o microfone está sempre à disposição de vocês então, Jesus a gente que agradece como eu estou dizendo a você é gratificante a filha da comunidade votar para a comunidade dizer às nossas mães às nossas avós às nossas mulheres que os nossos jovens podem ter um futuro melhor então, eu sinto de inspiração para que outros façam o que eu estou fazendo chegue onde eu estou ou ainda mais que nossos jovens possam ter acesso às universidades que nossos jovens possam ser empresários rurais então, eles podem ser o que eles quiserem e buscar essa vida digna que a gente tanto fala é vida com mais conforto no meio rural Obrigada a todos